Sem clichê e sem motinha, nós é a cara do bailão, é o DJ TK e a nova geração da putaria, entendeu? E aí Gustavo Veranço, solta esse bagulho louco aí mano Hoje tem sacanagem carpiranha Hoje tem sacanagem carpiranha Fode puta, fode puta, fode puta Eu vou te comer, sua filha da puta Fode puta, fode puta, fode puta, fode puta Eu vou te comer, sua filha da puta A ter vida no caô, ela quer sentar com a bunda Pra toque vou te deixar, vai nova e ela continua Fode puta, fode puta, fode puta, fode fode pu É só fumar dois baseada, novinha fica safada Tá pronta pra putaria, pra jogar a buceta na vara Então taca, taca, então taca, taca Então taca a buceta na vara, em seguida já dá uma mamada Então taca, taca, então taca, taca Então taca a buceta na vara, em seguida já dá uma mamada Então taca a buceta na vara, em seguida já dá uma mamada Então taca a buceta na vara, em seguida já dá uma mamada Toma piranha, em seguida de soca, soca Na porrada que ela vem, na sentada que ela volta Toma piranha, em seguida de soca, soca